Um bom dia a todos os moradores, comerciantes, pessoas que estão no ponto de ônibus aqui em Parada Modelo, Guapimirim, Rio de Janeiro. Eu sei que muitos de vocês receberam esse folheto, então eu gostaria que vocês me acompanhassem com essa pequena e simples leitura. Tem bastante figuras aqui e a pergunta é a seguinte, se você morrer hoje, você vai para o céu? Então estamos aqui em um questionamento que fazemos desde quando éramos crianças, né? A gente via aqueles desenhos do Picapau, do Tom e Jerry, que tinha um anjinho de um lado e do outro lado um papetinho que ficava influenciando o personagem para atitudes boas ou mais. E na primeira figura tem um bebezinho e está escrito assim, jovem demais para pensar em Deus. Durante a nossa infância, ficamos tão animados com a vida, brincamos, temos amiguinhos, corremos, pulamos cordas, soltamos pipas, jogando bola de luz. Quer dizer, as crianças da minha época, a de hoje está bem presa dentro da internet, no computador, em jogos. Mas o que acontece? A gente se acha jovem demais para pensar em morrer ou em eternidade. Na figura seguinte, na figura seguinte, tem um homem em um carro e está escrito assim, alto o suficiente demais para pensar em Deus. Muitas vezes e muitas pessoas se acham suficientes, não precisam de Deus, para que Deus? Eu tenho meu carro, a minha casa, o meu emprego, o meu emprego paga até se eu precisar de um médico, eu tenho como pagar uma consulta e não preciso de Deus para nada. Porque eu sou alto o suficiente, não preciso de Deus em minha vida. Na outra figura tem um casal de jovens, enamorados, um olhando para o outro com aquele olhar de apaixonado. A menina apaixonada pelo rapaz acha que somente esse amor importa e é o único existente. E da mesma maneira, ele olha para a menina com esse mesmo sentimento. Então, na nossa juventude, quando estamos amando, achamos que ninguém e nada mais importa a não ser a pessoa que está ao nosso lado. Aquele amor é o único existente. Na figura seguinte, tem um homem sentado em uma mesa, trabalhando muito, e está assim, ocupado demais para pensar em Deus. Muitas vezes, nós vivemos a vida assim. Temos vivido isso hoje, ocupados demais. Temos que trabalhar, as donas de casa cuidar de sua casa. Estamos preocupados e ocupados demais para separar um tempinho para Deus. Na última figura, está assim, tarde demais para pensar em Deus. Então, vai chegar o momento em que nós estaremos diante de Deus. E essa vida vai passar. Porque a Bíblia mesmo diz que vindo depois da morte vem o juízo. E precisaremos prestar conta a Deus de tudo que fizemos aqui. Então, nesse momento, eu quero falar para você que um dia precisaremos estar diante de Deus. E qual a escolha que você fez? O que você decidiu? Precisamos nos arrepender e entregar a nossa vida a Jesus para que um dia estejamos juntos no céu, na presença desse Deus. Eu vou estar orando agora por cada pessoa que é que passa e ouve essa palavra. Que Deus abençoe a viagem de vocês. Que Deus esteja guardando a vida de cada um. E que cada pessoa possa ter a oportunidade de receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque somente através de Jesus há salvação. Ele pode ser o Senhor e Salvador em sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando cada pessoa que está pegando esse ônibus. Cada pessoa que está transitando aqui nesse momento. Guarda, livra de todo o mal. E que eles possam reconhecer que somente através de Jesus há salvação. Toca no coração de cada um. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus.